Eu trouxe pra vocês hoje, gente, um filé de peixe, que aqui no caso, a nossa receita de hoje é namorado gratinado. Mas é lógico que pode ser melusa, pode ser tilápia, pode ser o filé da sua preferência, ou então até peixes mais sofisticados, que nem o lombo de dourada ou de surubim, pode ser o peixe da sua preferência. No nosso caso, hoje, eu tô usando um namorado. Nós vamos fazer uma marinada com um pouquinho de alecrim, que nós temos dois raminhos frescos aqui, um pouquinho de alecrim, meio copo americano de vinho branco seco, que nós vamos fazer uma marinada aqui, eu já vou colocar o vinho, o vinho branco seco. Nós vamos colocar um dentinho de alho picado. E agora, nós temos duas maneiras. Se nós formos usar o caldo de peixe, que fica muito gostoso, que é esse envelopinho aqui, eu vou usar ele pra fazer a receita pra vocês. Mas se não encontrar, não tem problema, pode usar o sal comum mesmo, que vai ficar gostoso da mesma maneira. Ele fica um pouquinho mais suave, mas fica muito gostoso também. Aqui nós vamos deixar ele meia hora marinando esse nosso filé de peixe. Depois, dá uma viradinha, pra ter certeza que o tempero ficou bem distribuído. Esse vinho vai dar um sabor muito especial. Ele vai marinar por meia horinha, olha, por meia hora. Nós já vamos colocar um pouquinho desse alecrim aqui por cima. Eu não despenco ele não, pode deixar assim que ele vai passar o sabor dele, é um alecrim fresco, ó, que eu colhi agora há pouco. E vai ficar muito gostoso. Pra quem não gosta do alecrim, pode ser usada a sálvia também, que é perfeita no peixe. A sálvia é o máximo no peixe. Fica muito bom também. Nós vamos colocar 200 gramas. Nós estamos fazendo essa porção, imaginando que vai ser um casal. Então nós vamos usar 200 gramas, que seria a meia bisnaguinha de requeijão da sua preferência. Desse tipo culinário de boa qualidade, claro. Tem que ter bem bastante atenção nessa parte. Aí o nosso peixe já ficou aqui a meia hora marinando. Então nós vamos fazer a montagem aqui. Pra vocês verem, ele cobre todo o pirex ou o refratário. Nós temos aqui essa marinada que nós não vamos desprezar, não. Nós vamos usar pelo menos a metade que vai se juntar a esse creminho. Vamos levar ao forno, então. Aí essa última dica que eu vou dar pra vocês é que eu vou regar um fiozinho de azeite, que nem tem quantidade, não. Quem gosta mais, põe mais. Quem gosta, quem não gosta muito, nem é necessário colocar. Mas eu vou colocar nesse nosso aqui. É só um fiozinho assim, ó. E vamos levar ao forno pré-aquecido, né? A 200 graus. E vamos esperar por 30, 40 minutos. Prontinho, gente. Já deu o nosso tempo do nosso peixinho gratinar. E eu vou tirar do forno pra mostrar pra vocês até uma sugestão de como servir, pra ficar bem bonitinho. Mas aí no caso, por exemplo, a gente... No caso aqui, a sugestão é que coloque um pouquinho de batata palha em cima, pra servir. Olha, ele tá prontinho. Essa é a nossa sugestão de um peixinho bem caprichado, rapidíssimo. Em 20 minutos se faz um peixinho desse. É um jantar maravilhoso, levíssimo. E eu espero que vocês gostem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto